Dia dos pais chegando, os consumidores vão às compras e eu estou aqui na Fundação Procon trazendo algumas dicas para que você tome muito cuidado e não tenha problemas depois de fazer e comprar o presente, não é isso? Mas, primeiro, condição de pagamento, oferta, promoção, o cuidado que o consumidor tem que ter? Cuidado, muita pesquisa, existe um verdadeiro carnaval para atrair o consumidor, então fique atento, faça pesquisa, porque nem sempre aquela oferta é realmente uma oferta. Há naturalmente um grande impulso no momento da compra, não é? Sem dúvida, o consumidor tem que ficar muito atento para não comprar aqui, andar mais um quarteirão e achar uma coisa mais barata ali, o mesmo modelo, tudo igual. Agora, quando você vai escolher o presente do papai, se é uma peça de roupa, exemplo, não coube, não é a cor, como é que funcionam os direitos de troca do consumidor? O estabelecimento só é obrigado a fazer a troca no caso de mercadoria com defeito, então cor, modelo, tamanho, isto não é motivo para troca, então o consumidor tem que verificar exatamente se é aquilo mesmo que ele vai comprar. As lojas acabam trocando, é uma liberalidade, e no caso, se o consumidor ouvir a palavra do vendedor, nós trocamos, exija isto por escrito na nota fiscal. Na hora de pagar, vai pagar com um cheque pré-datado, é necessário também discriminar na nota fiscal? Também para que haja uma garantia do consumidor, o respeito àquela data que ele combinou. Vai comprar algum equipamento eletrônico, algum eletrodoméstico, pede para ver o funcionamento ali na frente. Sem dúvida, o vendedor tem que fazer uma demonstração para o consumidor. Bom, primeiro para ver se está funcionando, e segundo para ver se é exatamente aquilo que você imaginava. Agora, na hora de comprar um aparelho celular, também é importante verificar o quê? Tarifas, serviços inclusos na compra do equipamento. Existe, você deve conferir o pacote que está sendo apresentado para você, e ver qual é o mais vantajoso. Comprou alguma coisa por telefone, então, Márcia? Você viu alguma oferta na TV, chegou em casa e não era bem o que a pessoa esperava. Existe a possibilidade de arrependimento de compra, é esse o termo? Isto, é a chamada venda fora do estabelecimento, o consumidor tem sete dias, é o prazo de arrependimento, então ele deve ser bastante rápido e ver, olha, é isso que eu quero ou não é? Isso dá data da assinatura do contrato ou da entrega da mercadoria. Bom, o importante é você ter um dia feliz, fazer uma boa compra, todo mundo vai sair, tem esse impulso natural, agora você verifique os direitos que você também tem consumidor. Qualquer dúvida, você pode ligar para a Fundação Procon, o telefone. É o 1512. E podemos passar as agências, poupa-tempo? Claro, sem dúvida. Então vamos lá, em Itaquera? É na estação Itaquera do metrô, poupa-tempo C, na Rua do Carmo, sem número, e poupa-tempo Santo Amaro, próximo ao largo do 13 de maio. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, porque eles realmente vão te explicar o que você deve fazer. Agora fique atento e boas compras. Dia dos Pais chegando, não é isso? É isso. Fundação Procon trazendo ótimas dicas para você. Então vamos lá, vamos lá.